É nada disso, é assim ó, o meu vai ser Capitão América, Steve Jarber, de Steve Rogers, ó, é bem aqui ó, tem no Thanos ó, a Manopulas, tem o Iron Man, pra quem não sabe é o Homem de Ferro, América, Capitão América, tô bem parecido ó, aqui galera é o Thor, tá bom, é bem bugadão mano assim o mapa, eu achei mais ou menos, de 0 a 10, 8, virava um mapa mais top, aqui já é o Guardião da Galáxia galera, like, like aí galerinha ó, de verdade tem que ativar as moedas, Pronto, já ativei, ativei ó, aqui é o, vamos lá galera, alguns inscritos, alguma coisa eu não lembro, vamos lá, pera aí galerinha, vocês tem que me ajudar no bagulho aqui, like, like, esse aqui é o Thanos né, com a Manopula, Capitão América, Steve Rogers, Thor, né, Homem de Ferro, beleza, preciso que vocês me ajudem, esse aqui é o Guardião da Galáxia, eu sou o Gru, esse aqui é o Gru, como chama o Guaxinim lá, esqueci o nome do Guaxinim, Galera, vai chegando, esquece o likezão, hein, como chama o Guaxinim lá, e aí Billy, beleza, eu governo tudo por aqui, ó, me ajuda, e aí Guilherme, seja bem-vindo, Roquete, beleza, Roquete, beleza, aqui seria a casa dos Guardiões da Galáxia, aqui é o Loki, né, O2, o Loki aqui, pra quem não sabe, é o Loki, tá, Roquete, Roquete, aqui é o Homem de Ferro, vocês podem ver aqui que tem a máscara, Homem de Ferro, o Capitão América aqui, aí a gente vai aqui para o nosso eterno e querido e amado Pantera Negra, galera, Pantera Negra, Pantera Negra, aqui nós temos o Steve Rogers, Capitão América, é, não tinha Mediofire, galera, mas é confiável, pode baixar normal que dá, e bem-vindo, Marcelo Norberto, aqui temos o Smugga, o Rook, que é forte, hein, e a Coringa, beleza, aqui temos o Spider-Man, Homem-Aranha, o Spider-Man, o Spider-Man, pra quem não sabe, Wakanda Forever, vamos pro próximo, vamos pro próximo, aqui galera, tem o Ken, eu dou 10, eu dou mil reais pra quem levantar esse, esse, esse martelo do Thor, aqui temos o Thor, tinta na elétrica, né, Diga bem-vindo, Victor, que que nesse modo tem porcaranha, só tem essa roupa, galera, Homem-Formiga, Homem-Formiga, aqui temos, aqui tinha a pedra amarela do Capitão, Galera, like, 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 Kauan, beleza, visão, isso, visão, e Fanny, tudo bem? Obrigado, Lindon, aqui nós temos essa mulher, é a, é a, é a, do Valzinho aqui, né, que hora, você tava fazendo uma coisa? Não sei, quem que é ela, esqueci o nome também. Eu duvido vocês saberem quem que é esse é aqui, é o Falcão Negro, é o Falcão Negro esse aqui, não é? Arqueiro Verde é da DC, Cacai. É o Falcão Negro, rapaz. Gavião Arqueiro, quem é o Gavião Arqueiro? É o Falcão Negro, para com isso. E, por fim, a manopula. Agora, peraí que eu vou lá matar um cara ali. Ó, galerinha, olha aqui que da hora, ele tem o bagulho. Agora, tem que ver se o poder mostra ele tacando a manopula. Eu queria ver alguém me matando com morde, galera, eu queria ver alguém me matando com morde. Steve Jobs. É o Steve Jobs. Bom, enfim, galera, agora vamos começar a partida, como sempre foi e começa. Vamos ver a sala de gelo, para quem quiser tomar um suquinho de Guaraná. Aí temos o Thanos aqui no trono dele, ó. Embaixo. Aqui temos as seis esferas do dragão. E os cubinhos de gelo para pôr no sul. E é Tchabral, sejam bem-vindos. É Sônia. E é Vitor Games, beleza? Galera, like, like aí, hein. Salve para a irmã, que tem sete anos. Eu tenho doze anos. Faz task, meu Deus do céu. Estão prontos. E aí, Bob, sejam bem-vindos. Ô, Bob! Eu tô cagando, filho. Vai tomar uma enxada ali. E aí, Cleide, beleza? Obrigado, galerinha, pelo like. Vocês são zica. E sabia que o Sabiá sabia subir à noite? Ah, não. Por caranha, por caranha. E aí, brode. Ainda não, Estelar. Grande irmão. Grande irmão. Galerinha, eu tô jogando. Espera a partida acabar que eu já entro. Bora, galera. Enquanto ainda não dá tempo, galera, tem meme na descrição. É só deixar like, se inscrever no canal, que não é inscrito. Pega lá, meu pedacinho. Deve estar geladinho. Por que eu fui trollado? Meu Deus do céu. Ei, Debbie Brown. Eu não falei palavrão, Debbie Brown. Que boca suja o quê, mano? Uuuuh! Caiu mesmo. Mas caiu do PC. Ô, inferno do meu PC. Oh, meu Deus do céu. Vai cair, não, não cai, não, não cai, não. A força vai cair. Vocês viram que tá piscando aí, ó. Vocês viram que piscou, hein. Uuuuh! Era aquela piscadinha. Vocês viram piscar aí, galera? Uuuuh! Vocês estão ouvindo a chuva? Ó, galerinha. Se a live caiu amanhã às 10 horas, hein? E aí, Sampuinho, beleza? Ai, Maria. Nunca é farsa! Tem que trabalhar! De novo, cara! Nunca é força, não! Eu tenho filhos pra criar. Galera, se cair a energia, já sobe. Eu tenho medo. Vocês estão ouvindo a chuva? E aí, Sampuinho, que beleza? Ô, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Não acalme-se a chuva. Preciso trabalhar. Eu tenho filhos pra criar. Meu Deus, vai cair a energia, mano. Jesus. Ó, o som, Goku! Ei, som, Quick! Galera, o PC desligou. Agora eu tô com outra aqui. Tá piscando a energia, mano. Vai cair. Obrigado, som, Goku! No coo, Goku! Tá bom! Tá bom! Não cai. No coo que eu fiz com essa chuva, eu fiz com essa chuva, eu fiz com essa chuva, eu vou fazer uma chuva, eu acho que eu fiz com essa chuva, e eu... Ai, Deus de Deus, eu tenho coro, né, mãe? Vai acabar isso. Não cai não! Desculpa, Quick. Tá piscando energia, mano. Vai cair. Tô louco. Cala a boca, você é louco. Tem meu jogo pra ser cheia agora! Ai, Jesus. Vai acabar a energia, galera. Tô com medo. Eu tô com medo que vai cair energia. A moto caiu? Você ouviu barulho? Só faltar a minha moto ter caído. Gente, tá ventando forte aqui, cara. Vai acabar a força já, já. Meu Deus, tá ventando tudo. Jesus amado. Vê se caiu alguma coisa lá. Cara, vocês não tão ligado. Ai, tô de terror. Vai acabar a chuva, meu Deus do céu. Jesus, Senhor, não vai. Caiu, amor? Caiu, amor? Bora, Deus. Aleluia. Não falei que me ia dar. Meu Deus, gente. Senhor, por favor. Por favor, não acaba a força. Só faltava a minha moto ter caído agora lá no chão. Ah, não, velho. Não pode ter caído. Caiu, amor? Não, amor, não. Olha a porta. Galera, quem chegou agora? Eu não dei salve porque aqui tá acabando a força. Desligou meu PC. Não, você tem que salvar o bagulho aqui, Cacai. É, pelo poder do game que caiu, amor. Glória a Deus, aleluia. Galera, é o fim do mundo. Galera, quem chegou agora, coloca o coraçãozinho aí que eu não tô vendo nada. Caiu a energia aqui. O meu PC desligou. Toma a briga. A Bel tá brigando com a porta, que a porta tá fechando assim. Tá o diabo aqui. Pelo amor de Deus. Passa chuva, faça sol. A gente tá na live. O mundo tá acabando lá fora. Eu tô aqui. Nossa, você tem que salvar o bagulho aqui, Cacai. Se desligar, você plaga tudo. O meu vídeo que vai ser lançado amanhã. Tô vendo esse vídeo que vai ser lançado daqui dois meses. E aí, Gabriel Morae, beleza? Meu Deus, vocês gostam de... Espero que não. Vocês tão vendo aí, né, galera? Se acabar a força, já tá ligado. Vocês tão conseguindo ver que a luz tá piscando ou não? Olha aí. Mano do céu, grau. Ih, quase que desligou. E aí, a Darame. Vocês tão vendo que a luz tá piscando, galera? É verdade. Tão temporal aqui. Nintendinho ganhou. Relaxa, o Ski, porque eu tô com dois notebooks e um PCzinho aqui de boa. Relaxa, Moringa aí, que se queimar, eu tô com... Eu tenho um hacker aqui com uma bateria de 300 quilos. Próxima será de quem? Obrigado. Ah, meu Deus do céu. Agora foi a Bel que apagou a luz. Eu não vou ver lá nada. Eu tô trabalhando agora. Ah, tá. O meu vizinho que me lasquei. Vem, senão, vem, eu tô com uma conversa. Oh, esse aqui tem um trampo pro C, hein? Eu vou, peradão. Ô, galerinha, hein? Eu vou, acho que eu vou desligar, hein? Tá muito forte aqui, mano. Vou tentar mais um pouquinho. Meu Deus do céu, Pops. Pops, Pops. Você tá indo no meu Discord, Escrilo? Não, 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 não. Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não! Acabando. Ô, Phillips. Tá com banana. E morreu